E aí pessoal, aqui quem fala é o Wesley do canal Reis e da Bola do Sul aqui pra mais um vídeo no canal. Tem mais um vídeo de uma nova série que vai chamar o seguinte, competições extintas. Nesse primeiro episódio eu vou falar da Copa Aero Sul, então bora lá. A Copa Aero Sul foi um torneio de futebol que foi feito na Bolívia e foi jogado nas cidades de La Paz, com Camboba e Santa Cruz, sobre os auspícios da campanha aérea Aero Sul. Ela começou a ser jogada nas edições de 2003 e foi mantido até 2011. Esse torneio foi caracterizado por celebrar a maioria dos jogos com capacidade total do estádio, seja ou não um clássico. Então deve que dava muito dinheiro pras equipes, né? Por causa que só lotava. A ideia original era fazer uma Copa de Campeões com as equipes vencedoras em temporadas anteriores do campeonato, no ano seguinte, que é de 2004. Foi descartada essa ideia e a Copa Aero Sul se estendeu, não só tendo em conta que as grandes equipes bolivianas George Wisman, Bolívar, Oriente Petroleiro, Blooming e T-Strauss, também incluindo o Aurora, que eu nunca ouvi falar desse time. Mais tarde se criou a Copa Aero Sul do Sul, devido à aplicação de várias equipes não tidos em conta na Copa original. Os protagonistas mais importantes nessa competição paralela foram São José, La Paz Futebol Clube, Real Potosi e Guarabirá. Os prêmios em ambas as Copas foram os mesmos. A Copa Aero Sul de Campeões e a Copa Aero Sul do Sul adquiriu grande importância nos fãs do futebol no país, que é a Bolívia, né? Não só porque eles foram os dois primeiros torneios que abriu a temporada, mas também por expectativas de ver novos jogadores e reforços contratados por cada equipe. E agora os campeões desse torneio aqui. O maior campeão desse torneio foi o George Wistman, que tem três títulos, conquistou em 2003, 2008 e 2011, que é a última edição, né? Então o George Wistman foi o último time que ganhou esse título. Oriente Petroleiro tem dois títulos, que conquistou em 2003 e 2005. Também tem dois o Bolívar, que conquistou em 2009 e 2010. O Blooming e o T.I. Strongest tem um. O Blooming conquistou em 2006 e o T.I. Strongest conquistou em 2007. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa nova série que foi sugerida pelo meu amigo Vinícius. Então um abraço a você, Vinícius. E já vão deixando o like e se inscrevendo. E comente aí em nova série se eu me fazia, porque quando acabar essa aqui eu pretendo fazer muitas outras, como sempre, né? Então amanhã já vai ser mais um episódio dessa série aqui. Então fique ligado, ative as notificações. Então até o próximo vídeo e falou!